Olha só gente, agora vamos agora para essa notícia aqui, ocorrência policial que é inusitada também, né? Um carro da prefeitura da cidade de Jacarezinho estava em um conserto, em uma oficina aqui em Santo Antônio da Platina. O que que acontece? Olha só, o carro foi recuperado pela polícia militar após o furto, foi encontrado abandonado na zona rural de Santo Antônio da Platina. Os detalhes para você na tela. Um veículo pertencente à prefeitura municipal de Santo Antônio da Platina, que havia sido furtado na segunda-feira, dia 14, foi encontrado pela polícia. O veículo foi furtado de dentro de uma oficina mecânica, onde realizava manutenções. O carro, um Fiat Siena de cor branca, foi encontrado através de denúncias em meio a um cafezal na zona rural da cidade. O veículo estava sem as chaves e com os pneus murchos. Essa é uma prática comum dos criminosos, que roubam os carros, abandonam em um local de pouca movimentação e esperam para ver se o veículo não foi perseguido e nem está sendo rastreado, para evitar a prisão em flagrante. O apoio do guincho foi solicitado para a remoção do veículo. O apoio do guincho foi solicitado para a remoção do veículo. O apoio do guincho foi solicitado para a remoção do veículo.